Tiozão, explica pra galera porque todos nós estamos usando E amando o aminoácido Uma pergunta, Rafa, é o seguinte As pessoas estão acostumadas com produtos de efeito agudo Pré-treino, como o Évora Termogênico, como o Oxidrol, por exemplo Por quê? Porque geralmente eles possuem estimulantes E a pessoa sente bater, sente efeito É o que a gente chama de efeito agudo O problema é que a ressíntese de proteína Que é a construção muscular Ela é silenciosa Ela não tem esse efeito agudo E o que nós precisamos Basicamente, quando nós treinamos Principalmente nós, atletas É essa ressíntese rápida O treino é catabólico O treino destrói fibras Quanto mais rápido você reconstitui essas fibras Mais rápido você está pronto para o próximo treino Rafa, o seu treino é muito pesado É muito desgastante Você conseguiu sentir a médio prazo Os efeitos de utilizar um produto como o Amino Heart? Bom, a recuperação é bem mais Tanto que no dia de carboidrato baixo eu tomo toda a refeição Eu tomo o Amino Heart Um pote nesse a cada 3, 4 dias Porque realmente eu senti isso na pele Pessoal, o Amino Heart são os 9 aminoácidos essenciais Mais a glutamina Na proteína o que nós buscamos são os aminoácidos essenciais Nós temos basicamente 22 aminoácidos 9 são essenciais O nosso corpo não produz Nós precisamos dele O problema é que as nossas fibras Elas são basicamente constituídas desses 9 aminoácidos essenciais Eles são a base da construção muscular Ressíntese de proteína Nada mais é do que reconstruir as fibras Que foram micro-legionadas no treino Isso aqui ó É garantia de recuperação mais rápida Conversa de pró meu amigo Não é de amador não E aí, cadê o Horst? Cadê? Cadê o Horst? O Horst está na onde? Um bom atleta se não está comendo Está treinando Se não está treinando Está dormindo Se não está dormindo Está... Vocês colocam aí nos comentários Qual é a outra atividade que um bom bodybuilder faz? Olha lá quem chegou Quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Fala cagando, cara O nosso Já falou logo onde estava O nosso bodybuilder pesado Que bugou tudo No Rafa Brandão Classic Maurício Coloca a fotinho Do duplo bíceps Da criança No Rafa Brandão Classic Você é louco Desculpa O Horst precisa acreditar que ele tem que entrar no campeonato internacional Ele tem que entrar no campeonato internacional Tiozão Passando Passando Perdão Só do perigo no bagulho Nunca atire um frasco de Aminohad em um cara da Zona Leste De baixo cargo De baixo cargo Hoje o treino é Bíceps Bíceps pra nós Peitoral com o Horst 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 como é que está com a lesão? Bem lembrado Ô galera Saudade de vocês Pô Bom A lesão Eu falei com o Dr. Rafael Que é o que tratou do joelho da minha mulher Quando ela rompeu e tudo mais Da última vez teve que tirar o menisco Ele me passou as guias de ressonância Óbvio Fui viajar Esborno Curti Deu uma curtidinha né Você é que acompanha suas redes sociais Sabe Curtiu só um pouquinho né Só um pouquinho Em compensação onde você estava Passei a mirada no ano Passei no cardio Mano Cardio eu vi Foi merecido Foi merecido Aí ele falou pra mim Meu Ficar 8 dias sem treinar Quando você voltar nas suas viagens Faz os exames Fui pra viagem Fiquei acho que 6 dias sem treinar Só que já estava me dando ciricutico Estava querendo treinar Aí eu até fui lá na Master Lá tudo mais Treinei Fiz um treino Full body De leve Com pouca carga No outro dia já O ombro já foi pro saco Já doeu pra caralho Chegando aqui Doutora Camila Salva a minha vida Pelo amor de Deus Ela foi Agulhou o Manguito por trás De um jeito que ela não tinha agulhado ainda Isso deu uma boa melhorada Aí eu mandei uns treinos aqui Do mesmo jeito que eu tinha treinado Antes do campeonato Com pouquíssima carga Nada exagerado Meus exames já estão marcados Pra fazer na semana que vem Aí eu fazendo esses exames Já vou falar com o Dr. Rafael Ver se vai ser alguma coisa grave Queira Deus que não Vai precisar de algum procedimento Ou só alguma pausa Que se tiver que ter Não vai ter Mas tá longe ainda de estar 100% Né Ross? Não, não consigo treinar Vamos treinar esse dia aqui O Rafa vai pegar peso Tipo, ó Você vai insistir? Sabe que eu tô machucado Aí ele já sabe que eu tô podre Ele já fala, ó Diminui Diminui até mais o que já tá Que tá muito pesado É verdade Infelizmente Quando a gente passa por uma situação dessa De lesão A gente não consegue ficar sem treinado É difícil É caso extremo assim Tipo, porra Tem que operar e você vai ficar sem treinar Agora igual no caso do Horst É Ele tem que usar a inteligência agora, né? E fazer treinos mais concentrados Então assim A gente foi treinar costas Conseguiu um puta pump Treinando com pouca carga Né? Só que a gente sabe que ele tem que cuidar dessa lesão Porque o bodybuilder precisa treinar com carga Ele não vai conseguir manter essa densidade por muito tempo Treinando assim Entendeu? Então Eu já falei pra ele Todos os dias eu falo pra ele Faz a porra da ressonância Aí semana que vem ele vai fazer E tomar conta disso daí Porque Sabe que O atleta lesionado Pra ter uma lesão grave É do nada Rápido Quando você já vem treinando lesionado O risco é bem maior Como que tá seu cargo hoje? Cadê o cargo? Cadê o cargo? Cadê a porra do cargo? Cadê o cargo? Cris tirou hoje? Tá bem baixo Hoje foi um dia atípico né? Fazia tempo que ele não abaixava tanto assim Eu comi 100 gramas de arroz e 50 gramas de aveia Mas é realmente pra dar um choque Sim Mas é duro segurar um cara de 120 kg com 100 gramas de arroz e 50 de aveia O bom é que eu sei que amanhã eu vou ver um resultado muito foda Então isso me deixa feliz em fazer isso, sabe? Porque quando ele pede eu sei que logo nos dias seguintes vem coisa boa Então eu já tô esperando aí alguns hambúrgueres esse fim de semana Vamos treinar? Bora, vamo lá E aí Pessoal, nós estamos na Academia Aqua, o point da galera aqui da Darkness, só que ela rolou uma reforma aqui especial, hoje é dia de inauguração da Aqua, fala aí Rafa. É isso aí galera, a Aqua está de cara nova, eu que estou aqui já faz 5 anos, né Rafa? Desde que você era muito magrinho, cara. Cara, eu fiquei muito contente em ver esse upgrade que o Rafa deu aqui na Aqua, porque eu estou aqui, como eu falei pra vocês, desde o meu primeiro campeonato, que eu vim pra São Paulo, não tinha nem onde ficar, o Rafa abriu aqui a casa pra mim, pra eu treinar, me acolheu, e hoje ver a Aqua crescendo cada vez mais, cada vez mais atleta aqui dentro, cada vez mais o clima bom pro atleta, pra preparação, enfim, cada vez mais o clima familiar, isso é muito legal. então Rafa, quero te dar os parabéns e te agradecer mais uma vez por toda essa abertura que você dá, não só pra mim, mas pra todo o time da integral, todo o atleta que vem aqui, você realmente é um cara que gosta do esporte, que gosta de ver os atletas bem. Eu não conheço outra pessoa que faz isso aqui, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar que deixe a academia aberta, mesmo sem ele estar aqui, sabe, deixa na confiança, deixa porque gosta, deixa porque sabe que o atleta precisa treinar, seja de sábado, domingo, academia fechada, de madrugada, às vezes tem gente que só treina de madrugada, e o Rafa é um cara que acolhe todo mundo, estou muito feliz por você, pela Aqua, parabéns de coração, você merece. Vocês estão viajando, eu que tenho que agradecer vocês pra caramba, de coração. Esse é o Rafa, né, não adianta, né, mas... Não, não tem como. Deixa eu te falar uma coisa, que hora que abriu aqui hoje? Seis horas. Ontem? Que hora que a gente saiu daqui? Duas e meia. Duas e meia da manhã. O dono, de tudo isso daqui, saiu daqui duas e meia da manhã, porque ele estava varrendo, passando pano, pra estar aqui hoje, seis horas, inaugurando. É isso que é o diferencial, aí os outros vão falar... Ah, é sorte, que eu postei ontem. Não. É sorte, Deus ajudou, não sei o que, é o parque, não sei o que lá. Sempre é assim. E deixa eu falar uma coisa legal, André. Arrumar a sala de musculação, fazer o layout com o horse, mano, é uma beleza. Os equipamentos que eu preciso de macaquinhos, 15 caras, o horse vai, coloca o pezinho. E deixa eu levantar. É engraçado, cara. Te juro, eu falo, não vai conseguir a montagem. Detalhe que eu abro e falo, cuidado pra não machucar o ombro. Aí eu falo, não, vou pegar só com a direita. Não, não. Não, não. Obrigado pelo que você faz pelo time, pelos atletas. Eu conheci a tua academia em 2017, no Arnold Classic, o Bruno Moraes, Fernando Sardinha, eu, Rafa, nós viemos pra cá fazer uma gravação. Vocês tiveram uma oração com o Sardinha ali, eu lembro. Sardinha, né, velho? Sardinha é o nosso papa. Eu lembro o dia. O Fernando Maradona, nós estávamos todos aqui. Foi ali que eu conheci. Eu fiquei chocado, porque a gente chegou aqui meia-noite e a academia tava cheia de gente, aberta. Eu falei, meu, esse cara é sem emoção. O cara deixa a academia na mão dos outros. Hoje, eu entendi. Você faz isso por um único motivo. Porque você gosta do esporte. Você gosta disso. E quando a gente gosta da coisa, não tem jeito. E você é tão legal, um cara tão gente boa, que alguém seria incapaz de prejudicar a tua academia no meio da madrugada. Porque sabe que você faz isso de coração. Você vê, olha a oratória desse sujeito. Esses caras aqui, o Rafa, o Horst, são pessoas que são inteligentes, tem cultura e o caramba. Porque até pouco tempo atrás, as pessoas olhavam pessoas com os corpos assim e achavam que eram cabeça, cérebro de ervilha, que não tinham o que falar. Esses caras jantam qualquer outro carinha no diálogo, na ideia. Olha a consciência de falar isso. É isso. Esses são esses caras que vão transformar o nosso esporte. Eu digo o nosso porque eu me sinto parte integrante disso. Quanto mais desenvolver o fisiculturismo, melhor pra mim também. Mais gente vai procurar academia e tudo. Então todos nós fazemos parte do mesmo mercado. Vocês estão elevando o fisiculturismo brasileiro a outro estágio. Esse cara vai levar na parte competitiva, o Horst na parte competitiva. Você também agora ganhando e tudo. Mas principalmente com a cabeça de vocês. A articulação, vocês são articulados e tudo. Isso é muito importante. Obrigado mano. Obrigado. Galera, é o seguinte. Eu e o Rafa estamos conversando aqui. Enquanto o conversador ali foi no banheiro de novo. Quem acha que o Horst deve participar de um campeonato internacional? Fala aí Rafa. Cara, eu sou suspeito a falar do Horst porque ele pra mim é um dos fisicos mais completos que a gente tem hoje no Brasil. Eu falo isso pra ele todos os dias. Eu acho que ele merece uma competição internacional. Ele tem que ir. Não tem como. Ele sabe que teve uma evolução muito boa. Quero ver o Horst se destacando lá fora. Todo mundo tá esperando ele competir. Então acho que ele vai topar né. É o seguinte pessoal. Nós temos o Mr. Olympia na Colômbia. O Mr. Olympia South America. O campeonato amador. E o título, o grande campeão da noite vira pró. A ideia é jogar o desafio nas câmeras pra ele não ter como negar. Não, não vai negar. Ele não tem como negar. Se ele negar eu saio catando ele aqui. Então quando ele voltar do banheiro é o enquadro? Aí. Olha lá. Olha o assunto. Chegou o assunto. Chegou o assunto. Nós temos uma proposta pra fazer pra você. Deixa só o tiozão acabar aqui. E não é dinheiro tá? Já tô avisando. Não faz essa cara de feliz não. Você tá brincando. Fala aí qual é a proposta. Mano, eu tava falando com o Renato. Eu acho que você, seu físico merece um campeonato internacional né. Tá na hora de você botar a cara lá fora de novo. O que você acha do campeonato que a gente tem daqui alguns dias que é o Mister Olympia? 15 de fevereiro. A gente tem aí... 35 dias. Um pouquinho mais que quatro semanas. Quatro semanas e meia. 35 dias. É aqui? muito dura. Isso é normal. É até saudável. Pra nós pós-campeonato. Eu acho que nesse dia você consegue fazer um trabalho e apresentar o físico ainda melhor nesse campeonato. Você sabe que o Horst é um cara que gosta de desafio. Ele gosta. Ele gosta. 5 semanas pra colocar um físico de Mister Olympia não é brincadeira. Tem atleta se preparando desde outubro pra essa competição. Mas eu quero ver se o atleta tem a genética que esse cara tem, o volume muscular que esse cara tem e o mais interessante, a linha. Quem tem essa linha tirando você Rafa? Não tem, a linha é diferenciada. Eu falo pra ele isso todo dia, né? Já cansei de falar pra ele. Essa é mais uma oportunidade de a gente mostrar isso pra galera e, cara... Claro que tem essa ressonância do ombro aí. É. Mas isso não me preocupa. Com esse desafio aí... Não, mas é o seguinte... Óbvio, só se fizer a ressonância ela fala ó, se você não para de treinar você vai morrer, vai cair seu braço. É, não. Você fala ó, dá pra você... O médico é de boa. Se eu falar pra ele ó, tem uma competição daqui a quatro semanas, ele vai falar ó, não treina de tal jeito. Senão vai zoar. Ou é isso que você tem que fazer daqui... Não, aí a gente tá aqui no seu lado, tá aqui no seu lado. Tá aqui no seu lado, pode ajudar. Não, mas vamos... Vamos pôr uma apostinha de alguma coisa aí, né? Vamos botar um fogo na... uma linha da fogueira, caralho. Ele gosta, né? Ele gosta. Beleza, vamos fazer um desafio. Você escolhe. Você escolhe. O lance é só um. Se você colocar um físico superior ao do Rafa Brandão Classic, ou seja, você se recuperar do pós-competição e construir um volume mais definido do que o que você construiu no Rafa, você ganhou a aposta. Se você não chegar no condicionamento físico superior ao do Rafa, que é tua obrigação em 35 dias, nós ganhamos a aposta. O superior ao do campeonato do Rafa. O final do saldo récord aqui. Seguinte, vamos fazer o seguinte então. Se eu colocar um físico melhor nesse campeonato do que no campeonato do Rafa, vocês, cada um, fazer uma doação de meia tonelada de alimento. A gente vê aí na instituição. Até pode ser o pessoal do Treino Solidário que tem o contato já. Se eu perder, eu faço essa doação. Algo bonito e do tamanho do seu coração. Isso aí. E eu vou com você pra Colômbia, não pra competir, tá gente? Pra acompanhar ele e gerar conteúdo pra Integral TV. Quem quer ver o Horst lá na Colômbia tomando um chá de coca de pré-treino? Faz o seguinte. Na hora de encerrar esse vídeo aqui, eu vou sacar a camiseta e vou fazer um dobro-bíceps, só que aí você apaga a imagem e deixa pra lançar pro próximo vídeo. Deixa um comentário de apoio aí pro Horst. O Horst vai participar agora do Mister Olimp. Ele acabou de aceitar o desafio. Gente, são... Quatro semanas e meia? Quatro semanas e meia. Quatro semanas e meia. Porque não dão 35 dias. Dão 34. Hoje é dia 11. Se eu ganhar, eu vou fazer assim ó. Fraud juventude naquela porra. Olha como Integral TV vai chegar pesado nesse começo de ano pra vocês. E vocês vão acompanhar tudo. Mister Olimp é Colômbia com o Horst competindo. O Raio, 30 dias depois, esse gigante vai representar o Brasil no Arnold Classic. O Raio Pro. Ele foi convidado. Não sei se vocês sabem, mas não é qualquer um que pode ir no Arnold Classic no Pro de O Raio. Só são atletas convidados para o evento. E depois de um mês, nós temos o Arnold Classic Brasil. Aqui ó. Que quem vai competir também? Pedreira. Vai ser pesado. Agora nós temos uma surpresa a partir da semana que vem. Semana que vem. Mas a gente não vai falar. Vocês vão ter uma surpresa sobre a preparação do Rafa. O Rafa vai transmitir essa preparação de um jeito diferente pra vocês. Só que só no próximo vídeo. Só no próximo, né? Deixa pra semana que vem. Deixa no vácuo de cara. Se você curtiu, deixa seu like. Comenta aqui. Dá uma zoada no tiozão. Mostra o shape pra nós. Enquanto eu vou terminando aqui ó. Tá difícil pegar um pump aqui. 5 minutos pra série aqui, caramba. Vai mostrar o shape ou eu vou apagar? Mostra o shape. Mostra o shape. Tem que mostrar de um jeito diferente. Filho. Olha isso. Que bom. Olha isso. Tô melhor que no do ar. E as pernas tá como? Tá pronto? Tá pronto. Acho que a água lá de balneário me fez bem. Preciso voltar mais vezes pra lá. Tchau, tchau. Tchau.